O Saber Direito desta semana é sobre a Fazenda Pública na execução fiscal. Apresenta a Fazenda Pública em juízo, noções gerais, evolução fiscal, noções gerais, penhora, avaliação e expropriação, fraude à execução, medida cautelar fiscal. As aulas são com o professor de Direito Tributário, Marcílio Ferreira. Olá, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou professor de Direito, procurador do Estado, membro do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos e também doutorando em Direito Público. E hoje estamos aqui para dar continuidade, dar sequência ao nosso curso, a Fazenda Pública na execução fiscal. A nossa segunda aula irá tratar sobre a execução fiscal e suas noções gerais, para que você possa compreender bem o procedimento específico que é facultado à Fazenda Pública para executar os seus créditos. Perceba muito bem que a execução fiscal é um instrumento que visa a satisfação do crédito da Fazenda Pública. Ela, ao constituir o seu crédito através de um título executivo extrajudicial, a CDA, Certidão de Dívida Ativa, poderá, então, promover esse procedimento para conseguir a satisfação dos seus valores que são devidos de maneira judicial. Para que você entenda bem essa nossa aula, compreenda o procedimento de execução, eu sugiro que você dê uma olhada na Lei 6.830 e também que tenha uma noção básica sobre Fazenda Pública. Por isso, recomendo a vista da nossa aula, número 1, sobre a Fazenda Pública em Juízo. Para que a gente possa começar e aprofundar um pouco mais nessas noções gerais sobre a execução fiscal, o primeiro passo é entender a parte principiológica, ou seja, os princípios que incidem sobre a execução fiscal. Nós já vimos que a execução fiscal é um procedimento à disposição da Fazenda Pública para que ela possa satisfazer o seu crédito. E é um procedimento específico dela, tendo em vista as suas garantias e prerrogativas que são assegurados com base no princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio, o princípio da supremacia do interesse público, como nós vimos na aula 1, é o que justifica a existência de garantias e de prerrogativas em favor do Estado. Vimos na aula passada diversas formas de garantias e prerrogativas, diversos procedimentos e diversas previsões normativas nesse sentido. E agora nós iremos analisar especificamente a lei de execução fiscal, a lei 6.830, uma abordagem preliminar para que você possa entender como funciona especificamente dando enfoque à atuação da Fazenda Pública. Pois bem, quando nós falamos em princípios, nós temos que lembrar alguns princípios basilares constitucionais para que você possa entender o papel da Fazenda Pública e entender a execução fiscal. O principal princípio consta do artigo 5º da Constituição, no seu inciso 54. Lá se prevê o princípio do devido processo legal. Logo em seguida, esse inciso, nós temos também o inciso 55, que prevê o contraditório e a ampla defesa. É muito importante que você tenha essa noção para poder entender que, muito embora a Fazenda Pública tenha prerrogativas, muito embora a Fazenda Pública tenha garantias que lhe são asseguradas legalmente, ela precisa observar a lei. Afinal de contas, a administração pública se pauta pelo princípio da legalidade. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza, artigo 37, capte da Constituição. E por isso é que o processo em si, o processo judicial, e no que está incluso, o processo de execução fiscal em si, precisa observar as previsões legais, o devido processo legal. Quando se fala em processo legal, em devido processo legal, estamos falando aqui no procedimento regular, o devido processo legal formal, e também no processo justo, o devido processo legal substancial. O processo de execução fiscal não pode ser conduzido sem observar as garantias de devido processo legal, que são destinadas a todas as partes. Perceba, o devido processo legal é um princípio que visa proteger tanto o exequente, a Fazenda Pública que está executando o seu crédito, como também o executado, aquela pessoa que está sofrendo a execução. Não se pode permitir uma execução que viole a lei, por exemplo, causando prejuízos inadmissíveis pela Constituição. Uma execução, por exemplo, que vise a obrigar uma pessoa a trabalhar para pagar a sua dívida, não seria jamais possível. Por isso que existe o devido processo legal para que possamos ter garantias, tanto para o exequente como para o executado. Observe ainda que o devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54, ele está logo ao lado de outro princípio tão relevante quanto, outro princípio constitucional, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Você deve se perguntar o seguinte, calma, então se nós temos uma execução fiscal, se essa execução fiscal corre em favor do exequente e em desfavor do executado, o executado, que está sendo objeto de constrições, ele tem direito ao contraditório e ampla defesa? E a resposta é positiva, ele tem direito sim ao contraditório e ampla defesa, porque esse princípio constitucional, ele está presente em todos os processos, inclusive em processos administrativos. Então, o contraditório e ampla defesa também está presente no âmbito da execução fiscal. No entanto, você deve ter um pouco de cautela para compreender esse princípio. O contraditório e ampla defesa é uma garantia constitucional, o contraditório e ampla defesa é um princípio que se aplica no âmbito da execução fiscal, mas você deve levar em consideração que o processo de execução fiscal é um processo de execução. Significa dizer que o título constitutivo, o título que está sendo objeto da execução, ele já foi constituído, ele já foi formado e já houve, inclusive, discussão anteriormente. E por isso, a execução fiscal não serve como princípio principal para o executado se defender. Ele vai poder ter instrumentos, mas perceba, a execução fiscal corre em favor da fazenda pública para ela poder satisfazer o seu crédito que está sendo executado. Então, observe, meus amigos, que o título, ele já foi constituído, já houve o debate precedente. E por isso, nós já temos uma execução fiscal que está correndo em favor da fazenda pública. A execução fiscal não tem o objetivo específico de garantir a defesa do executado. Tem o objetivo, sim, de satisfazer o crédito da fazenda pública. No entanto, isso não elimina o princípio do contraditório da ampla defesa, porque, como veremos, existem instrumentos para que o executado possa se manifestar no processo de execução fiscal, sim. Mas precisamos lembrar que a execução fiscal corre em favor do exequente, ou seja, em favor da fazenda pública. Pois bem, dando continuidade, então, aos nossos princípios, outro princípio tão importante quanto para fins de compreensão da execução fiscal é o princípio da efetividade ou do resultado que consta do artigo 797 do CPC e do artigo 824, ambos do Código de Processo Civil. Esses dispositivos, eles tratam de que a execução, ela se realiza no interesse do exequente, e ela tem por finalidade a realização de penhora, de avaliação e de atos de constrição, que são os atos que nós veremos na aula 3. Eu quero que você observe exatamente isso. Nós estamos escolhendo aqui os principais princípios que regem a execução fiscal e você deve perceber que esse é um dos principais princípios, porque nós temos uma execução fiscal que deve correr para a fazenda pública. Então, é a fazenda pública que escolhe os atos de constrição que serão adotados, é a fazenda pública que escolhe os requerimentos mais adequados a serem formulados, e, por isso, a estratégia processual, ela é fundamental no âmbito de uma execução. Não significa dizer, por óbvio, que o executado está submetido a qualquer tipo de situação. Como nós vimos, o contraditório em pela defesa está presente. No entanto, a fazenda pública pode fazer requerimentos específicos, como alguns tipos de penhora estrategicamente escolhidos. Nós veremos na aula 3 tipos e tipos de penhora, como, por exemplo, penhora de cartão de crédito, penhora de faturamento, penhora de valores em conta bancária, entre outros. E isso aqui, meus amigos, serve para que você observe que a execução, ela serve para satisfação do crédito tributário. No entanto, existe um princípio que ele é o contraponto desse princípio da efetividade ou do resultado, que é o princípio da menor onerosidade ao executado constante do artigo 805 do Código de Processo Civil. Esse artigo do Código de Processo Civil, ele diz que, quando a execução puder ser feita de uma maneira a facilitar a ser menos onerosa para o executado, essa deverá ser o caminho mais adequado a ser adotado no âmbito de uma execução. Vamos tentar compreender bem isso. Uma execução, no momento em que ela segue para atos de constrição contra o executado, ela pode adotar diversas medidas. Podem ser vários os atos de penhora, como, por exemplo, eu acabei de falar, existem estratégias específicas dentro de uma execução, a fazenda pública pode requerer a penhora de dinheiro, pode requerer a penhora de bens móveis, pode requerer a penhora de bens imóveis e assim por diante. O princípio da menor onerosidade diz que, quando a fazenda pública tiver múltiplas possibilidades, deve ser adotada aquela possibilidade que cause menor prejuízo, ou seja, menor onerosidade ao executado. Poderíamos aqui exemplificar com uma situação muito simples. Imagina uma execução fiscal que tramita contra uma empresa e é penhorado o estabelecimento sede dela, sendo que existe outro imóvel que está ali à disposição livre, sem nenhum tipo de utilidade. Dentre os dois, muito embora a fazenda pública requeira, por exemplo, a execução do imóvel sede, deve o juiz atentar ao princípio da menor onerosidade e tentar alienar aquele imóvel, que causará menos prejuízo à empresa. No entanto, o entendimento pacificado no âmbito do STJ é de que o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao princípio da efetividade ou do resultado em abstrato. Ou seja, o executado não pode simplesmente ficar peticionando na execução fiscal alegando o princípio da menor onerosidade o tempo todo, para evitar os atos de constrição e impedir que a execução fiscal chegue ao seu êxito. Ele pode sim utilizar desse argumento. Existe esse princípio, o princípio é um princípio processual, uma garantia processualística, no entanto, o ônus probatório, ou seja, a carga de comprovação, o ônus, a competência de comprovar a aplicação desse princípio, no caso, é do executado. Significa, então, dizer que o executado, se ele quiser que o juiz tome uma decisão pautada nesse princípio, ele deverá peticionar nesse sentido e demonstrar que, naquele caso, uma alternativa melhor causaria menos dano a ele e justificar, então, a incidência do princípio da menor onerosidade ao caso em concreto. Certo? Então, mais outro princípio também relevante e muito importante, dessa vez, constando expressamente do Código de Processo Civil, nosso quarto princípio aqui que mencionamos, é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé consta do artigo 5º do Código de Processo Civil e também tem aplicação no âmbito da execução fiscal. É muito importante que as partes se comportem com boa-fé, porque, no âmbito de um processo justo, um devido processo legal substancial, as partes não podem litigar de má-fé, ou seja, elas não podem se comportar de uma maneira a prejudicar a outra parte intencionalmente ou mesmo de omitir dados importantes ou falsificar documentos e assim por diante. A parte, ela tem o dever de boa-fé. E quando mencionamos boa-fé, queremos falar aqui tanto de uma boa-fé objetiva como também de uma boa-fé subjetiva. Você deve se perguntar, então, qual a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva tem a ver com os elementos de consciência, ou seja, com elementos subjetivos da parte, se ela queria ou não aquele comportamento. A boa-fé objetiva, por outro lado, tem a ver com o próprio comportamento em si, independentemente da consciência da pessoa que o praticou. Então, o comportamento para a boa-fé objetiva é relevantíssimo para identificar se a pessoa, aquela parte da execução fiscal está andando e se comportando de maneira correta no âmbito de um processo. Então, vejam, meus amigos, a boa-fé processual é um princípio que se aplica no âmbito da execução fiscal. No momento em que a fazenda pública vai fazer o requerimento, ela tem que se comportar sim com boa-fé. Da mesma forma, o executado, na hora de peticionar e se manifestar no processo, também deve atuar com boa-fé, porque, afinal de contas, as partes nós temos tanto o exequente como o executado e os deveres de boa-fé ampliam-se para incidir sobre ambas, para incidir sobre as duas partes, tanto a fazenda pública como também o âmbito do executado. E perceba que desse princípio vem um último princípio tão relevante quanto que é o princípio da cooperação constante expressamente do artigo 6º do Código de Processo Civil. Um princípio que exige que as partes cooperem com o processo, que as partes atuem de maneira com boa-fé, mas que ajudem o processo a chegar à sua finalidade última. Partindo, então, da base desses princípios, para não ficarmos aqui simplesmente falando, vamos tornar a nossa aula com mais diálogo e vamos para a nossa primeira pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vamos lá. Se a execução fiscal tramita em favor da fazenda pública, posso afirmar que o executado não possui meios para se defender? Então, perceba, maravilhosa pergunta, não é? Nós temos uma execução fiscal como instrumento à disposição da fazenda pública e a fazenda pública é que normalmente vai reger e vai dizer como o processo vai se comportar, obviamente, com o aval do juiz, mas eu não posso de maneira nenhuma afirmar que o executado não tem defesa em sede de execução fiscal. Existia até uma parcela da doutrina que afirmava nesse sentido, mas a Constituição de 88 veio adicipar qualquer tipo de dúvida e o contraditório e a ampla defesa como vimos se aplica ao processo de execução fiscal. Quando eu falo que esses princípios se aplicam ao processo de execução fiscal, eu não falo que eles se aplicam apenas de maneira formal, mas de maneira substancial, de maneira que o executado tem sim instrumentos para se defender e nós abordaremos esses instrumentos em profundidade já já. A execução fiscal então tem um procedimento específico com artigos e artigos que tratam sobre o assunto. Uma lei específica que trata da matéria e do procedimento, a Lei 6.830. E é imprescindível que para você atuar dentro de uma execução fiscal, para você atuar peticionando e defendendo o seu cliente ou mesmo para a Fazenda Pública atuar representando o Estado, conheça essa legislação. Mas você não pode ficar de maneira nenhuma restrito à Lei 6.830 porque há uma aplicação subsidiária e também supletiva conforme a inovação do CPC de 2015, nós temos uma aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil à execução fiscal. Então, para que você entenda a execução fiscal, você precisa compreender da Lei 6.830 e do Código de Processo Civil, uma vez que ele é aplicado toda vez que houver uma omissão parcial ou mesmo uma omissão total da Lei de Execuções Fiscais. Isso você vai encontrar no artigo 1046 do Código de Processo Civil, lá no parágrafo segundo, dizendo que as leis que tratam de procedimento específico regem os seus procedimentos, mas o CPC, ele se aplica subsidiária e supletivamente para que eu possa compreender o processo e entender o seu regramento por completo. Então, falando um pouquinho sobre esse procedimento de execução fiscal, nós abordaremos aqui de forma genérica algumas noções para que você entenda como ele funciona e como é que se dá o caminho para chegar à satisfação do crédito que está sendo executado. Observe então o seguinte, a Lei 6.830 trata de um procedimento que ele é judicial, a execução fiscal, mas por óbvio, antes de se começar a execução fiscal, existe uma fase pré-processual, ou seja, uma fase antecedente à execução fiscal para fins de constituição do título executivo. O título executivo da execução fiscal, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, é a CDA. Comumente chamada de CDA, nós temos aí a certidão de dívida ativa, ou seja, o Estado, ao ter um crédito contra alguém, ele inscreve aquilo em dívida ativa e com essa inscrição ele emite uma certidão, que é o título de execução, o título executivo, que será o fundamento para a propositura da execução fiscal e, correspondentemente, para o seu prosseguimento e validade. Para que essa CDA seja formada, meus amigos, é muito importante que você observe que existe uma fase processual de legalidade. O executado, antes de se submeter a um processo de execução, vai ter tido a oportunidade de se defender dentro de um processo administrativo. Normalmente, se for em matéria tributária, porque a execução fiscal serve para a matéria tributária e para a matéria não tributária, mas se for em matéria tributária, existe o PAT, o conhecido PAT, processo administrativo tributário. Por outro lado, se não for tributário, também vai ter um processo administrativo, onde vai se garantir o contraditório e a ampla defesa. Lá na lei 9784, a lei de processo administrativo federal, traz exposições sobre o processo administrativo. Então, para que eu chegue a uma execução fiscal, percebam, já vai ter existido uma fase pré-processual, já vai ter existido um debate antecedente à execução fiscal. E a lei 6830, ela traz disposições sobre isso no seu artigo 2º. Você vai encontrar algumas disposições no artigo 2º, no parágrafo 1º, no parágrafo 4º, no parágrafo 5º e também em disposições espaças, como no Código Tributário Nacional. Mas, dentro da LEF, nós temos o parágrafo 1º, o 4º e o 5º, tratando da dívida ativa e da sua regularidade. Então, antes de ser ajuizado uma execução fiscal, o primeiro passo é vai haver a inscrição em dívida e vai haver um controle de legalidade, que normalmente é efetuado pelas procuradorias, pela Advocacia Geral da União no âmbito federal, através da sua PGFN, no âmbito estadual pela Procuradoria do Estado e no âmbito municipal pelas procuradorias municipais. Então, nós temos esse controle de legalidade. Em um ou outro Estado, no entanto, é de se observar que a inscrição em dívida ativa não é realizada pela Procuradoria, mas sim pela Secretaria da Fazenda através dos seus auditores. É o caso da Procuradoria, por exemplo, no Estado de Goiás, onde atualmente, hoje, nós temos ainda o controle de legalidade e a inscrição de dívida ativa feita pelos auditores fiscais e o encaminhamento da execução fiscal para um segundo controle de legalidade pela Procuradoria. Mas, como regra, são as procuradorias que fazem a inscrição em dívida ativa e promovem o controle de legalidade e o ajuizamento da ação. Então, se você, eventualmente, recebe uma execução fiscal contra si, você pode observar se ela foi feita de maneira regular, ou seja, se ela observou a legalidade. Por outro lado, o que a Fazenda Pública vai fazer é tentar garantir a rigidez desse título de crédito, tentar garantir a legalidade do título para que não haja qualquer tipo de questionamento e para que a execução possa correr de forma regular, de forma normal, sem qualquer prejuízo para as partes. Então, a fase pré-processual nós encontramos no artigo 2º da LEF. No artigo 3º da LEF, tão importante quanto, quando falamos aqui em LEF, estamos falando da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830. O artigo 3º, então, ele diz que a CDA, esse título que nós estamos conversando nesse momento, a certidão de dívida ativa, ela goza de presunção de certeza e liquidez. Então, aquilo que o Estado faz ao escrever em dívida ativa e emitir a certidão, goza de presunção, da certeza e liquidez, porque se trata de um ato administrativo. Se você estudou direito administrativo, teve uma noção e percebam, o direito tributário caminha ao lado do direito administrativo, você deve ter observado que os atos administrativos têm alguns elementos e alguns atributos. Dentro dos atributos dos atos administrativos, existe a presunção de legalidade dos atos administrativos, dentro do qual está aqui a nossa CDA, a nossa inscrição em dívida ativa. Ela goza de presunção de legalidade e, por isso, o título tem essa presunção de certeza e de liquidez que deve ser contestado pela parte contrária caso queira. Observe, então, a parte final do que eu acabei de falar, que pode ser contestado pela parte contrária caso queira. Significa dizer que, muito embora os atos administrativos tenham presunção de legalidade, essa é uma presunção relativa. Então, o executado pode, sim, demonstrar que o título é ilegal, pode, sim, demonstrar que o título tem algum vício ou que ele é ilíquido ou que não tem a certeza designada na legislação através dos meios de defesa correspondente que nós iremos falar já já aqui na nossa aula. Então, muito importante conhecer o artigo 3º tanto o seu CAPT como o parágrafo único. Outro dispositivo importante é o artigo 784 do CPC que trata do rol de títulos executivos extrajudicial incluindo, no seu inciso 9, a CDA de forma expressa. Então, a certidão dívida ativa possui previsão no CPC de maneira expressa como título executivo a dar fundamento a uma execução fiscal. É muito importante ainda nessa fase processual conhecimento sobre um aspecto que gerou muita polêmica durante muito tempo e hoje está pacificada que é o protesto da CDA. Esse título de dívida, esse título de execução, esse título executivo poderá ser protestado, ou seja, poderá ser enviado a um cartório de protesto contra o devedor, sim ou não? Durante muito tempo houve um debate porque não existia previsão na lei específica para que houvesse o protesto da CDA. Não existia previsão legal, apenas uma portaria da PGFN, o que causava bastante debate, polêmica e vários mandatos de segurança eram impetrados. Até que houve modificação legislativa e hoje, de maneira expressa, permite-se o protesto da certidão de dívida ativa ainda na fase pré-processual. Então, seguindo um procedimento regular, acontece o seguinte, o executado ele teve a oportunidade de se defender, foi inscrita a dívida na dívida ativa da União ou do Estado ou do Município, foi protestada a CDA, foi emitida a CDA e então nós passamos por fim a fase judicial da execução fiscal, a fase em que nós iremos ao Poder Judiciário para garantir a construção de bens e com isso conseguir a satisfação do crédito tributário ou não tributário. Pois bem, nesse momento nós temos então a elaboração da petição inicial para que possa ser proposta a ação e a petição inicial tem previsão no artigo 6º da Lei de Execução Fiscal a Lei 6.830. Lá no artigo 6º diz de maneira bem simples o conteúdo dessa petição inicial. A petição inicial indicará apenas inciso 1 o juiz a quem é dirigida inciso 2 o pedido e inciso 3 o requerimento para citação. o STJ tem vários julgados no sentido de que o artigo 319 do CPC que tem lá os requisitos da petição inicial não se aplica para a execução fiscal a execução fiscal tem regramento próprio aqui no artigo 6º como acabamos de ver e portanto não precisa se valer do 319 lá do Código de Processo Civil a petição inicial da execução fiscal é uma petição bem mais simples sem muitos requisitos uma petição mais simplória por quê? porque é um procedimento mais célebre um procedimento de prerrogativa de garantia da fazenda pública que está ali à sua disposição para poder garantir a satisfação do crédito tributário por isso ela é mais simples ela não vem com quase nada a não ser o que consta do artigo 6º obviamente podendo ser agregada outras coisas a critério da fazenda pública nesse sentido meus amigos é muito importante que você observe você já deve ter visto se não viu é importante conhecer na prática normalmente a execução fiscal ela é ajuizada com a petição inicial e simplesmente instruída com a CDA com a certidão de dívida ativa que muitas vezes é incluída no próprio texto da petição inicial isso é permitido segundo o entendimento do STJ o importante que você perceba é a fazenda pública ao ajuizar uma execução fiscal ela não é obrigada a juntar o processo administrativo que deu em zejo a CDA ou seja que validou a criação da CDA isso não é obrigatório existe precedentes de forma uníssona no âmbito do STJ nesse sentido e por isso que todas as execuções fiscais são ajuizadas com a petição inicial e com a CDA por óbvio caso o executado queira ter conhecimento do processo administrativo se aprofundar para poder elaborar sua defesa ele poderá se dirigir a repartição pública requerer a cópia do processo administrativo e ali se inteirar de tudo o que consta dele para poder eventualmente ter um conhecimento para a elaboração da sua defesa caso queira fazer a defesa protocolada a petição inicial nós temos um seguinte passo é proposta então a petição inicial a ação de execução fiscal essa ação ela é conclusa para o juiz e o juiz vai proferir o seu primeiro despacho que vai deferir ou indeferir a petição inicial podendo também determinar a sua emenda mas o artigo 7 ela traz no âmbito da lei 6.830 um rol de efeitos do artigo 7 um rol de efeitos do despacho inicial do juiz ou seja quando o juiz dá o seu despacho inicial quando o juiz ele defere o processamento da petição inicial existem alguns efeitos do artigo 7 dentre os quais já há uma determinação de citação do executado já há uma determinação de penhora se não for paga a dívida nem garantia da execução já há uma determinação de arresto no inciso 3 já há uma determinação no inciso 4 de registro da penhora ou do arresto e no inciso 5 avaliação dos bens penhorados ou arrestados percebam então que um só despacho segundo o artigo 7 da lei de execução fiscal já tem uma série de efeitos um efeito de citação um efeito de penhora caso não haja o pagamento ou garantia da execução e assim por diante isso tem uma justificativa na ideia de celeridade da execução fiscal a execução fiscal ela deve ser conduzida de maneira celere para que possa garantir a satisfação do crédito dentro de um prazo razoável afinal de contas nós temos aí também o princípio da duração razoável do processo que também se aplica dentro de uma execução fiscal então o despacho inicial que defere a petição ela já tem todos esses efeitos e deve continuar de maneira regular com o prosseguimento pela escrivaninha pois bem para a gente poder manter aqui o nosso diálogo da nossa aula vamos passar então a nossa segunda pergunta dos telespectadores para fazer um debate legal e poder interagir vamos lá se o devedor perder o prazo para pagamento ele poderá ainda assim pagar ou garantir a execução maravilha pergunta uma pergunta que é uma coisa comum dentro da população as pessoas não tem o conhecimento sobre esse procedimento de execução fiscal e quando vem a notificação muitas vezes a pessoa pensa olha eu tenho um prazo de 5 dias para pagar não paguei será que agora eu posso pagar será que agora eu posso garantir a execução o que eu posso fazer nesse contexto vejam bem o pagamento da dívida pode ser feito a qualquer momento assim como a garantia do juízo enquanto o processo estiver tramitando é possível fazer tanto o pagamento como a garantia do juízo no entanto se você deixa para fazer o pagamento ou a garantia depois dos prazos tem uma série de consequências se você por exemplo não paga dentro do prazo legal vai incidir obviamente juros e atualização monetária de uma maneira continuada se você não garante execução fiscal o processo de execução ele vai continuar de maneira normal não vai ser suspenso e poderá eventualmente ser penhorado algum patrimônio seu por exemplo dinheiro em conta bancária por exemplo veículos seus por exemplo imóveis seus então perceba que se você tem um interesse se você recebe uma execução fiscal passou um ano e você juntou um dinheiro para poder efetuar o pagamento ou para poder fazer a garantia da execução fiscal você tem total liberdade para isso você tem essa possibilidade aí a sua disposição e quanto antes você o fizer vai parar então a fluência dos juros e a atualização monetária por isso que se recomenda sempre que se observe as alternativas possíveis no campo da execução fiscal para que possa garantir aí um pagamento regular dentro de um prazo razoável ok então falamos aí da petição inicial no artigo 6 falamos aí do despacho do juiz no artigo 7 e passamos ao seguinte logo depois do despacho do juiz que defere o processamento da execução fiscal nós temos então a citação do executado ora o executado ele tem que ser citado para ter conhecimento da execução fiscal e poder então tomar providências e isso está no artigo 8 da lei de execução fiscal a lei 6.830 o artigo 8 diz o seguinte o executado será citado para no prazo de 5 dias pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou garantir a execução observadas as seguintes normas e aí vem a citação pelo correio citação pela edital vem falando o procedimento de citação do executado nos seus incisos perceba o seguinte o artigo que nós acabamos de ler o artigo 8 ele prevê nessa situação algumas possibilidades para o executado ele será citado obviamente para tomar conhecimento do processo para compor o polo passivo do processo e naquela oportunidade ele pode adotar algumas providências como por exemplo já de plano resolver efetuar o pagamento essa é uma providência que está à sua disposição caso queira ele pode efetuar o pagamento dentro do prazo de 5 dias uma segunda possibilidade para o executado caso ele por exemplo não queira efetuar o pagamento porque ele discorda daquela cobrança é justamente a possibilidade de garantir a execução o executado pode garantir a execução através de instrumentos específicos previstos na lei de execução fiscal na lei 6.830 e fazer essa garantia tem uma finalidade muito específica que é poder se defender através dos embargos da execução que nós iremos falar já já e está previsto no artigo 16 da lei de execução fiscal ou pode chegar no último ato na última possibilidade dele que nós não recomendamos por óbvio mas é a última possibilidade que é simplesmente ficar inerte ou seja nada a fazer o executado ele pode ficar inerte não pagar não garantir a execução e aí a gente passa para o último estágio que é a adoção de atos de constrição penhora avaliação e expropriação do patrimônio do executado e aí nós iremos ver na aula 3 existe variadas possibilidades e a estratégia da fazenda pública para conseguir esse êxito é fundamental no âmbito da execução fiscal então observe que o executado ele pode pagar garantir a execução ou ficar inerte e quando nós falamos no pagamento na garantia ou em ficar inerte existe um regramento muito específico que você precisa conhecer que é o da garantia então digamos eu quero no âmbito da execução fiscal acabei de receber a citação e eu quero nesse momento simplesmente garantir a execução para por exemplo fazer parar de fluir os juros e atualização posso fazer um depósito integral do montante é uma possibilidade ou mesmo eu não tenho dinheiro agora para fazer o depósito mas eu tenho uma credibilidade junto ao banco eu posso fazer uma fiança bancária ou um seguro garantia ou mesmo nenhum desses eu não quero fazer fiança bancária nem seguro garantia porque eu não tenho essa possibilidade mas eu quero nomear bens meus a penhora por exemplo eu tenho um imóvel eu não estou utilizando ele para nada eu vou servir o meu imóvel a garantia da execução fiscal para que eu possa me defender todas essas possibilidades estão expressas na lei de execução fiscal você encontra na lei 6.830 a possibilidade de garantia da execução no artigo 9 nos seus incisos no artigo 9 fala-se o seguinte em garantia da execução pelo valor da dívida juros e multa de mora e encargos indicados na CDA o executado poderá inciso 1 efetuar o depósito em dinheiro essa é uma possibilidade inciso 2 oferecer fiança bancária ou seguro garantia lembrando que o seguro garantia foi incluído aqui na LEF como uma novidade antes não se previa o seguro garantia agora nós temos previsão expressa do seguro garantia na legislação inciso 3 nomear bens a penhora então ele pode dizer qual bem ele quer submeter a penhora com a finalidade de poder elaborar a sua defesa com a finalidade de poder ali naquela situação poder ainda impugnar a execução fiscal caso ele não concorde então observe o seguinte feito o pagamento já extingue a execução fiscal e tudo acaba caso ele queira segunda opção garantir a execução fiscal e aí nós passamos ao próximo ponto que é ele poderá apresentar uma defesa específica ou terceira opção nada faz e submete a atos de constrição no âmbito do processo de execução fiscal você deve estar se perguntando então o seguinte caso o meu cliente ou caso o que é mais comum dentro de um processo de execução fiscal é o executado não pagar dentro do prazo de 5 dias é o caminho mais recorrente é algo mais natural dentro de um processo de execução fiscal ele não efetua o pagamento mas ele tem a segunda opção que é garantir o juízo feito a garantia do juízo ou mesmo se ele não tiver como garantir o juízo como o executado pode se defender foi a nossa primeira pergunta do nosso primeiro telespectador qual seria o instrumento de defesa apropriado do executado no âmbito de uma execução fiscal esse é um ponto importante e durante muito tempo foi polêmico até que hoje chegou a um posicionamento mais unísono no âmbito do STJ e nós temos basicamente dois instrumentos de defesa no âmbito da execução fiscal um deles é os embargos à execução que se encontram regidos no artigo 16 da lei 6.830 e o outro é a exceção de pré-executividade que tem fundamento em súmula do STJ a súmula 393 do STJ então percebam são dois instrumentos de defesa os embargos à execução e a exceção de pré-executividade os embargos à execução eles sofreram durante muito tempo uma certa polêmica porque o artigo 16 da lei 6.830 prevê de maneira expressa a necessidade de garantir do juízo para o executado se defender então observe para o executado que acabou de ser citado caso ele queira se defender ele não pode simplesmente peticionar na execução fiscal ele não pode simplesmente juntar uma petição falando que ele discorda da execução ele para apresentar embargos à execução deve garantir o juízo e então apresentar embargos à execução que é um tipo específico com natureza jurídica de ação segundo a jurisprudência entende e a doutrina também então ele garante juízo através de depósito fiança bancária seguro garantia nomeação de bens apenhora e logo depois da garantia ele vai poder apresentar embargos pergunta importante que ficou aí no ar durante muito tempo é necessário para garantia para a apresentação dos embargos sempre a garantia ou ela pode ser dispensada em alguma hipótese é possível que eu não tendo condições de garantir execução ainda assim a presente em embargos como é que fica meus amigos esse ponto ficou polêmico porque a lei de execução fiscal não foi alterada lá no artigo 16 parágrafo 1º diz de maneira expressa que não se aceitará embargos à execução antes de garantida a execução fiscal então até que eu tenha garantia da execução fiscal os embargos não podem ser aceitos observem muito bem então que é um requisito para a admissibilidade dos embargos a garantia do juízo o CPC ele foi alterado lá no seu início havia previsão ainda sob vigência do CPC de 73 no seu início havia previsão de que os embargos para eles serem conhecidos no âmbito do processo civil geral também teria que ter garantia mas o CPC foi alterado e lá no CPC não é mais necessária a garantia do juízo no entanto a LEF não foi alterada então em sede de execução fiscal os embargos só podem ser conhecidos se houver garantia do juízo e esse foi um posicionamento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo então hoje não existe a possibilidade de embargar sem garantia do juízo aí você deve perguntar o seguinte professor então quer dizer que se eu não tiver condições financeiras se eu não tiver condições patrimoniais de garantir a execução fiscal então eu não vou poder de maneira nenhuma me defender é isso? na verdade não não é isso existem outros meios de defesa do executado como por exemplo a exceção de pre-executividade que foi um instrumento especificamente criado jurisprudencialmente doutrinariamente para que o executado possa se defender quando houver matérias de ordem pública que não demande dilação probatória é bem verdade dizer que o STJ vem avançando no sentido de que só exigir o requisito da falta de necessidade de dilação probatória no entanto hoje nós temos a súmula 393 do STJ que expressamente diz isso a exceção de pre-executividade ela é cabível sempre que se tratar de matéria de ordem pública que não demande dilação probatória então observe ou o executado garante o juízo e apresenta os embargos essa é uma possibilidade a possibilidade mais comum ou ele apresenta exceção de pre-executividade desde que se trate nesse caso específico da EPE da exceção de pre-executividade de matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória isso é imprescindível esses requisitos para que a EPE seja conhecida para que a exceção de pre-executividade seja admitida pelo juízo competente então você poderia se perguntar o seguinte olha mas então quer dizer que se não se enquadrar nos requisitos da exceção de pre-executividade ou seja se não for caso de matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória e eu não tiver condições de garantir o juízo então eu não tenho como me defender ou seja uma última hipótese não tenho como garantir para embargar não se enquadra nos requisitos da exceção de pre-executividade eu então não terei como me defender e meus amigos existe sim forma de se defender a doutrina fala em uma categoria chamada de defesas heterotópicas ou seja defesas fora do processo de execução fiscal seriam defesas então em que você iria ajuizar uma ação para tentar a nulidade do título que lastreia a execução fiscal por exemplo o ajuizamento de uma ação anulatória para conseguir a nulidade da CDA e consequentemente extinguir a execução fiscal a ação anulatória observem ela não precisa de garantia do juízo é desnecessário inclusive o STJ o STF desculpe entende de maneira expressa na súmula vinculante número 28 que a exigência de garantia do juízo para admissibilidade da ação anulatória é inconstitucional então a ação anulatória pode sim ser proposta sem que haja qualquer tipo de garantia do juízo isso é uma faculdade né então como outro meio de defesa do executado eu estou dando o exemplo da ação anulatória mas podemos falar também de outros instrumentos como mandado de segurança como por exemplo uma ação de consignação em pagamento ou outros tipos que possamos imaginar dentro da processualística civil em geral então nós temos esse é o quadro né disponível para o executado se defender embargos de execução exceção de pre-executividade ou defesas heterotópicas como a ação anulatória como por exemplo a mandado de segurança a ação de consignação em pagamento entre outros pois bem é muito importante também que você conheça o artigo 16 da LEF porque ele traz aqui alguns dispositivos sobre o embargo o embargo a execução não é um instrumento livre ou seja tem requisitos específicos para que ele seja admitido como por exemplo no artigo 16 prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito da juntada da fiança bancária do seguro garantia da intimação da penhora e assim por diante ou seja primeiro garante-se a execução depois apresenta os embargos no entanto esses embargos possuem prazo que é o prazo de 30 dias nós temos aí um prazo específico para apresentação dos embargos ultrapassado esse prazo não será cabível mais os embargos o executado poderá usar da exceção de pre-executividade ou de defesas heterotópicas como a ação anulatória e também o mandato de segurança entre outras como nós mencionamos aqui a pouco ok? pra gente poder dialogar vamos então para a nossa terceira perguntinha aqui dos nossos telespectadores se o devedor não tiver como garantir a execução ainda assim ele poderá se defender? olha aí uma pergunta muito importante se ele não tem como garantir a execução ainda assim ele pode se defender ele vai poder sim se defender no entanto a defesa dele vai ficar um pouco mais limitada os embargos da execução eles são considerados como instrumento típico de defesa da execução fiscal a defesa mais apropriada dentro de uma execução fiscal são os embargos porque eles tramitam em apenso a execução fiscal eles são considerados como o meio de defesa mais adequado pela legislação possui previsão legal e portanto é o meio mais adequado mas eles exigem a garantia do juízo se o executado não garantir o juízo ele vai ficar à mercê de algumas coisas como por exemplo apresentou a exceção de pre-executividade ele vai ficar à mercê dos requisitos da exceção de pre-executividade como o preenchimento do requisito da matéria de ordem pública e como o preenchimento do requisito da ausência de necessidade de dilação aprobatória e se ele optar pela última via que seriam as defesas heterotópicas como a ação onulatória como o mandato de segurança ainda assim esses meios também não são os mais adequados de defesa no âmbito de uma execução fiscal porque são defesas que são fora do processo são defesas desvinculadas ao processo de execução fiscal e por muitas vezes não há sequer comunicação entre eles e isso acaba gerando algumas complicações por isso o meio de defesa mais apropriado é o embargo à execução com base no artigo 16 da lei de execução fiscal desde que você se atente aos seus requisitos a garantia do juízo o prazo de 30 dias e a sua propositura de maneira correta observando sempre a necessidade de endereçamento correto de qualificação das partes correta de abertura dos tópicos da peça processual de maneira correta para que possa se enquadrar corretamente no artigo 16 da lei 6.830 e para que os embargos possam aí como uma defesa típica abordar todo tipo de matéria adequada à defesa do cliente observe aí inclusive que os embargos diferentemente dos outros é o que permite maior discussão em matéria a ser defendida pelo executado então o executado nos embargos ele pode alegar qualquer coisa pode produzir qualquer tipo de prova inclusive prova pericial por isso que é o instrumento mais adequado para o executado se defender um instrumento mais adequado para que ele possa impugnar no âmbito de uma execução fiscal e fazer a sua defesa de maneira qualificada a fazenda pública por outro lado tem um papel relevante nesse ponto o papel da fazenda pública em face da execução fiscal quando o executado se defende é garantir a legalidade do título de decreto é garantir a legalidade da execução fiscal e garantir que ela tramite de maneira regular até o seu fim então por óbvio apesar do executado ter oportunidade de apresentar embargos à execução quando ele garante a execução a fazenda pública terá o direito de contestar inclusive se os embargos forem acolhidos o executado juntamente com o exequente os dois terão oportunidade de recorrer daquela decisão existe essa possibilidade porque o contraditório em ampla defesa também é garantido em sede de embargos então a fazenda pública tem por competência contestar os embargos apresentar o recurso pertinente e ir até a última instância em defesa do interesse público da mesma forma acontece no âmbito das outras dos outros instrumentos se é apresentado uma exceção de pré-executividade por exemplo a fazenda pública vai ter o direito de se contrapor se for apresentada por exemplo uma ação anulatória a fazenda pública vai ter o direito de contestar aquela ação afinal de contas existe esse direito em virtude do contraditório e da ampla defesa direito constitucional perceba que não é só aplicado ao executado mas também ao exequente a fazenda pública possui direito ao contraditório e ampla defesa e nesse contexto poderá recorrer de qualquer decisão que for proferida em favor do executado e mais deverá se manifestar em qualquer petição que o executado apresentar pois não é assegurado no âmbito do processo civil a decisão surpresa muito pelo contrário o código de processo civil ele veda ele proíbe a decisão surpresa ou seja aquela decisão não esperada então antes de acolher uma exceção de pré-executividade antes de acolher os embargos ou antes de julgar procedente uma ação anulatória a fazenda pública terá o direito de apresentar a sua defesa também da mesma forma que o executado tem o seu direito de apresentar a sua defesa então meus amigos nessa nossa aula nós vimos aspectos importantes da execução fiscal que são relevantes para que você possa compreender as próximas aulas nós vimos aqui em primeiro lugar como funcionam os princípios aplicáveis à execução fiscal tanto os princípios de natureza constitucional como também os princípios de natureza infraconstitucional constantes do código de processo civil e da lei de execução fiscal a lei 6.830 abordamos aqui o princípio do contraditório ampla defesa devido ao processo legal o princípio da boa-fé o princípio da cooperação o princípio da efetividade do resultado o princípio da menor onerosidade que são todos princípios aplicáveis no âmbito da execução fiscal no regramento processualístico desse procedimento especial falamos em seguida sobre alguns procedimentos específicos algumas disposições da lei 6.830 mais especificamente sobre a fase pré-processual a constituição da dívida ativa falamos também da petição inicial do despacho inicial que defere essa petição e também da citação e dos meios de defesa do executado nos meios de defesa mencionamos aqui para vocês os embargos da execução a exceção de pre-executividade e também as ações a ação anulatória entre outras então quero convidar você para assistir na nossa próxima aula o nosso tema mais avançado sobre penhora avaliação e expropriação dos bens do executado vamos lá e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto